Aquela nuvem que passa Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que põe Mara fora sou eu Aquela folha que paga Pelas chuvas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre o seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder E sofrer não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que põe Mara fora sou eu Aquela folha que paga Pelas chuvas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que põe Mara fora sou eu Aquela folha que paga Pelas chuvas sou eu Buscando você Como eu queria ser Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder E sofrer não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que paga Mara fora sou eu Aquela folha que paga Pelas chuvas sou eu Pelas chuvas sou eu Buscando o céu Caralho que paga